Fala sobre o ectoplasma Essa questão do ectoplasma é bem complexa O ectoplasma, na verdade Ele seria, vamos dizer Mais ou menos, a energia Que você encarnado tem por estar encarnado Então o que eu faço nas cirurgias espirituais? As pessoas perguntam, o que eu faço em cirurgias espirituais? Nada! O que eu vou fazer? Como eu vou saber? Como é que se mexe em uma célula, etc? Eu sou só encarnado Bobão! Então, na verdade, o ectoplasma foi preparado Para ser utilizado Então, quando vai rolar a cirurgia espiritual A pessoa fala, o médium tem que se concentrar Nem tem, eu pelo menos não tenho O que eu tenho que fazer? Eu faço assim Eu dou uma energia, então os espíritos vêm Com uma energia pura, limpa Ele passa por mim Contamina Na verdade, contamina de um jeito bom Pelo ectoplasma Que já está, que é um fluido sem material E aí os espíritos Que estão aqui, vão fazer um trabalho Para a modificação na matéria Utilizando desse fluido Então, esses espíritos, eles precisam de mim Simplesmente para doar esse fluido E esse fluido precisa estar limpo Por isso que eu não posso ter vício Não posso ter coisas que baixam A minha vibração e que me contaminem Então é isso, basicamente é isso Por isso que também Pessoas que trabalham no centro espírita Não pode beber, não pode fumar Não pode extrair o namorado Não pode nem falar palavrão Porque isso contamina a energia Então não dá para você querer ir lá no centro espírita O que acontece muitas vezes Pelo menos foi que os espíritos não falaram A pessoa chega lá e fala assim Eu trabalho no centro espírita Eu dou passe, então beleza Vai o Joãozinho Só que o Joãozinho já antes Foi lá, traiu a esposa O cara está contaminado Por uma das piores energias possíveis Uma energia horrível, vermelha Cheia de obsessores Aí o Joãozinho chega lá no centro espírita Porque ele fez caridade Então ele acha que ele fez caridade Ele pode fazer o que quiser Ele fez caridade Entregou umas sopas lá para os moradores de rua Então ele acha que ele pode trair a esposa dele Aí ele chega lá no centro espírita O espírito fala Ah, Emmanuel, olha esse Joãozinho Que zoado que ele é Claro que ele não fala assim Se fosse o espírito eu falaria Mas os espíritos não falam assim Eles falam assim Nossa, esse senhor não está bom para dar passe Ele fala assim Esse senhor está contaminado Então é melhor a gente não usar a energia dele como suporte E pular por areia Beleza Se fosse o espírito ia falar assim O que esse trouxa aqui fez Que ele está todo zoado desse jeito Aí tudo bem O Joãozinho está lá Achando que é o bambambã Que é o importante Que ele aplicou o passe E o que os espíritos fazem? Eles pulam o Joãozinho Então vamos imaginar Aqui está a pessoa que vai tomar o passe Que é a Anne Aqui está o Joãozinho Eba, vou aplicar o passe O Joãozinho vem e fica Qual o tonto assim? Só que os caras falam assim O Joãozinho é um zoado Deixa quieto nele Eles vão aqui E eles aplicam direto o passe na Anne Porque o Joãozinho se contaminou Se eles utilizarem a energia do Joãozinho Eles vão estar contaminando a Anne E isso acontece de vez em quando Em alguns lugares Por isso tem centro espírita Que o centro espírita está contaminado Pode acontecer Às vezes pelo orgulho do médium Acontece muito isso daí Então assim O cara está se achando Bambambã Ele está lá Isso acontece pra caramba Ele vai lá E começa a aplicar tratamento Nas pessoas E as pessoas começam a ser curadas Aí chegam os obsessores na cabeça dele E falam Cara, você é top Você está curando a galera Você não é igual a esses humanos Esses humanos Têm que pagar pau mesmo pra você Porque você é melhor E o cara fica pensando Nossa, eu sou top mesmo O que acontece O que os espíritos fazem Do bem Vão embora Fala assim Não dá pra falar com esse cara O cara está se achando Está dando o ouvido Para os obsessores Contaminado E aí o que acontece O centro espírita Para de ser protegido Por espíritos bons E começa a ser Visitado por espíritos ruins E vira uma bagunça Aí você chega bem No centro espírita E sai mal Você chega mal Sai super mal Então você tem que ficar esperto Entendeu? Amo